Gente, vou sair agora, vou para o parque shopping com minha prima, que ela chegou agora, que ela está esperando. Ali. Aqui. Menina, que calor de três dias. Um calor, um calor, um calor. Gente, eu cheguei aqui no shopping, estou aqui na livraria, e estou olhando aqui um livro bom. Olha, vou procurar um livro bom aqui, não sei qual livro é aqui, eu vou passar para o outro lado, deixa eu ver aqui. Eu vou, estou procurando aqui um livro, aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, os livros aqui. Os livros bons, que é muito bom a gente ler, né? A gente lê, que é bom para a mente. Deixa eu ver aqui, tem uns livros bons aqui, deixa eu ver aqui. Leitura estrangeira, deixa eu ver aqui, espírita, porte, capúsculo, deixa eu ver aqui, você é o universo, você é o universo, Cristo. Eu passei na loja americana, fui comprar um chocolatezinho para mim, porque quando a pessoa fica assim, meio nervosa, deprimida, O chocolatezinho também é bom. É, tem muitos livros, porque a gente precisa ver, é o, a capa, ó, isso aqui também faz uma série, comida, né? Quebrando, saúde, pão, dieta do metabolismo rápido, tem que ver. Aqui, aqui é bom porque a gente pode tomar um cafezinho, ali, um café, eu estou aqui no Spark Shopping, né? Porque eu vim com a minha prima, né? Aqui é do religião, tem autoajuda, também é muito bom esses autoajuda, o código da alma. Deve ser bom esse livro, viu? Fórmula da felicidade, também. Deixa eu ver aqui. Ansiedade. Eu gosto, eu gosto desse aqui também, muito bom esse, segredo que mudou minha vida, muito bom esse livro. Ó, esse aqui, eu tenho esse também, eu tenho esse, eu tenho esse aqui. Ali também, eu tenho aquele da magia, esse aqui, ó, esse aqui eu tenho. Olha, eu tenho aqui, ó, de comida, eu adoro comida, negócio de comida, olha. Saudáveis, comida saudáveis. Ai, cada coisa é bem boa. Olha, a cozinha é verga. Verga, não, é bom, viu? Será que é bom esse? Eu vou aqui na Tok Tok, olha as coisas aqui, decoração. Com a minha prima ali, ela não está entrando. Com a minha prima, ó ela, na frente. Vou olhar aqui. Cada um, coisa bela, assim, ó. Tem muita coisa bonitinha aqui da Tok Tok. E aí, a imitação de R$ 80,00. Ah, que lindo esses copos. Que colorido. Olha, pra botar o que? Vela essa aqui, né? Pra botar vela. Tô filmando. Olha aí. Olha aí, filmadinho, ó. Tô filmando. As coisas aqui, ó. Que lindo, né, minha? R$ 52,00. R$ 52,00. R$ 52,90. Olha, que lindo. Tá bonitinho. Cadê a coisa bela em cima? Olha. Que fofura. Agora, sendo oi da cara. Pense, R$ 49,00, R$ 37,00, R$ 32,00. Bonitinho, ó. Mas é tudo cara. Oi da cara. Olha, que lindo. Olha, que tem o que isso aqui, ó. Aqui dentro. Kit de aprendizado. Ó, manjericão, simbolinha e salsinha. Olha, Fátima. Olha, as mudas. Olha, pra você botar, ó. Depois tira. E bota em outro vaso. Deve acontecerão desse. Dá R$ 59,90, ó. Vixe, como é caro. Tá R$ 59,90, ó. Tá vendo? Olha. Manjericão, simbolinha e salsinha. Tá lindo. Olha, que fofura. Pra pendurar. Lindo. R$ 45,00. Caro. Muito caro. Cestinhas. Muito bonita a decoração. Olha, que fofura. É tudo tecido, viu? Enfeito. Olha. Lindo pra decorar, né? Uma gracinha, gente. Ó. Olha que linda a cestinha. Olha. Uma gracinha. Bem pequenininha mesmo. Olha, essa aqui é... Essa aqui é menorzinha mesmo. Bem miudinha, olha. É uma menorzinha do que a outra, né? Uma gracinha. Forma cestinha. Olha que linda, ó. Isso é feito de crochê, ó. Feito de crochê. Agora, ele bota um produto pra endurecer, né? Cada um tem... Essa maior, R$ 45,90. As menores... É quanto? R$ 32,50. Tem cada uma bonitinha mesmo. Flores. Bem, eu já vou, então. Já vou. Olha. Cada um bonito pra botar velas. Descansada. Descansar as pernas aqui. Oi. Tá onde? Quer que eu passe aí pra lhe buscar? Tá onde, ó? Eu vou deixar a Dila e passa aí. Quer que eu passe logo? Quer que eu passe logo? Quer que eu passe agora? Quer que eu passe agora? Pronta. Tchau. Cansada. Ela tá, olha, no chopé, passeando. Dila, bota devagar, por favor. Ela tá no chopé, passeando. Não, mulher. Tá no trabalho. Tá no trabalho, fofa. Tá saindo agora. Vou passar lá e pego ele e deixo você. Tá. devagar, devagar. Tá aberto. Deixa eu, deixa eu ver aqui. A porta tá aberta. Vamos que vamos alcançar. Eu estou, eu, eu estou satisfeita com a minha aquisição. Graças a Deus. Graças a Deus, agora, batalhar pra pagar. Deus ajuda. É, mas não paga, mulher. Ah, não sim. Não paguei o outro? É, eu não. Eu não paguei esse. Cade de 300 conto? Outra 700 e pouco. 300 eu pago em nome de Jesus. Pois é, vamos lá. Tô cansada. Sim, vamos desde que litora. Olha o mar, belíssimo. Estamos saindo aqui da Leroy. Estacionamento da Leroy. Estamos aqui no... E cruz da Estalma. Espera aí, vamos. Esse apartamento aqui tá quase terminando. Tá bonito, viu? Ele vai ficar. Sim. O meu já pagou a casa dele. A minha filha do programa Minha Casa Minha Vida pagou. A mãe dela vendeu uma casa. A mãe dela vendeu uma casa lá em Aracaju. Foi uma casinha no interior de Aracaju. Aí deu 16 mil a ela lá. Tome. Pegou o FGTS dela, que ela é da Comarca. Tá certo, né? O regime é diferente. Tome. Aí foi abatendo, abatendo. Hoje terminou. Já de pagar. Era uma daqueles ali, Fátima. É desse aqui, ó. Ah, aquele? Daquele dali que tá... Não, esse aqui, hein? Da em frente, Palmar. Geraldo Tenório? Não, esse aqui que tava... Que veio aí você aqui pra ver aquele apartamento. Foi toda vez que eu não me recordo. Menina, esse aqui, você doide por ele, esse apartamento. É o K2. É, K2, hein? Ah, sim. Tem uma em frente que tava pra alugar. Ah, sim. O K2 era quanto, hein, Guila? Tu lembra? 200 mil, né? Parece que era. E aí, gente boa. Cheguei agora. Você viu que eu filmei a praia lá. Cheguei, fui na loja americana. Comprei um chocolatinho pra mim. Aí, porque o chocolate, ele é bom pra quem tá com problema, assim, de depressão. Se você come um pedaço de chocolate, aí melhora. Aí, eu desci. A minha prima me deixou ali, lá na esquina, lá na pedra. Comprei uma pomãe pra mim. Vou comer agora com café. Comprei um bolo de, de, é, um bolo de, não é esse bolo, fubá, é, não sei se é fubá. É, massa puba. Massa puba, nossa besteirinha, pronto. Aí, vim embora. Assim, né? Tomamos um cafezinho agora. Ficou um açaí, eu disse a ele que não era nem pra ter saído, terminou ele saindo, assim. Eu, eu não gosto quando ele vai pra praia, querer surfar. Eu não gosto. Então, gente boa, linda, maravilhosa. Deixe o seu likezinho, viu? Se inscreva no meu canal, que não é inscrito. E ativa o sininho, sempre. Quando vocês se inscreverem. Aí, ativa o sininho. Então, um grande beijo pra vocês. Dê sempre um joinha, um joinha, um joinha, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.